Aô, amantes do manga larga marchador Certa vez eu conheci um camarada que escolhia sua tropa só de ouvir E essa é a história que hoje eu vou contar aqui Aô, égua de cabeceira Aô, outra machadeira Aô, levanta a poeira, põe o bicho pra marchar Que a tropa é de primeira Pra fazer o meu plantel, contratei um camarada Que escolhia a tropa só de ouvir, não enxergava E quando o bicho entrava, marchando na calçada Dizia esse fica ou esse aí, não vale nada Aô, cavalo marchador Aô, esse bicho tem valor Aô, separa por favor Que esse manga larga é top Tá no plantel sim senhor Me disseram